Faz o lançamento à frente, tentativa agora do Arthur, tá difícil a situação, São Paulo rouba bem, chegando João Schmidt, o São Paulo tenta sair com o Cueva, vai na velocidade, Bufarini devolve a bola pro peruano com o Cueva, tem Chaves mais adiantado, passe é bom pra ele, Chaves, rolou pra trás, olha a chance! Gol do São Paulo, David Neres, com um minuto de partida, abre o placar no Pacaembu pro São Paulo! Gol! Uma jogada muito consciente, bem trabalhada, os jogadores do São Paulo comemorando, e olha aí, o toque do Cueva quando ele recebe do Bufarini, o passe do Chaves, e a conclusão de pé esquerdo, quase que junto a marca do pênalti na área do David Neres, atingindo o canto direito do goleiro Miller, festa da torcida do São Paulo, pro garoto David Neres, 1 pro São Paulo, 0 para o Santa Cruz! Zague, segundo bem, é organizador, né? Tudo bem, hoje, com alguns desfalques contra um adversário, não muda nada em termos de pontuação do campeonato, mas o São Paulo se dificulta pelos seus próprios erros, né? Com a bola do São Paulo, passe é do Maicon pro Gilberto, arriscou, Gilberto! Gol do São Paulo! 30 minutos exatos do primeiro tempo, Gilberto, bem de longe, recebeu um passe tranquilo do Maicon, e arriscou pro gol, veja aí, ele recebe com liberdade, não tem marcação, gira, olha pro gol, E bate com violência ali no canto direito do goleiro Miller, pra marcar o segundo gol do São Paulo no Pacaembu, Gilberto! Balançando a rede até agora, do goleiro do time pernambucano, 2 para o São Paulo, 0 para o Santa Cruz! Temos 12 minutos do segundo tempo aqui no Pacaembu! Aqui, 2 a 0 para o São Paulo, que tem 1 a menos, o Cueva foi expulso no primeiro tempo, João Schmidt, Chaves, dominou na área, se atrapalha, volta pra ele, Chaves! Gol do São Paulo! Chaves, terceiro gol, São Paulino no Pacaembu! 12 minutos do segundo tempo, comemoração do Pintado, e olha aí, quando recebe a bola o Chaves, já vai pro lance individual na área, disputa, briga pela bola, na sobra, consegue encobrir o goleiro Miller, e colocar a bola ali, pro fundo do gol, Chaves! Mais um gol do São Paulo, agora 3 para o São Paulo, 0 para o Santa Cruz! É, mais um contra-ataque bem feito, dessa vez com eficiência, o contra-ataque rápido, o Chaves é um jogador que torceu do São Paulo, gosta muito, né? Ele é um lutador, não desiste do lance, né? Claro que o time do Santa Cruz veio, o sabedor que já está rebaixado, pra cumprir a tabela, mas... Olha o São Paulo com o Chaves, de novo mais uma chance, Chaves puxou pro pé esquerdo, bateu no canto, Miller! Soltou, Luiz Araújo com a sobra, Chaves! Gol! Gol do São Paulo! De novo ele, Chaves! Agora aos 27 minutos do segundo tempo, ele tentou a primeira vez, o Miller rebateu, Luiz Araújo aguentou agora no jogo, já ficou com o rebote, veja aí a arrancada do Chaves, puxa a marcação, bate, o Miller faz uma defesa difícil, aí o Luiz Araújo devolve pro Chaves e tenta de novo o Chaves! Ele manda ali pro ângulo direito, inapelável pro Miller, é o quarto gol! São Paulo chega 4 a 0 contra o Santa Cruz no Pacaembu! Rivelino Teixeira! Ele sabe o que faz na área realmente... Bate pra chegada do Thiago Mendes, Luiz Araújo! Deu certo ali, a jogada em cima do Luiz Araújo, passa o Bufarini, Luiz Araújo! Gol do São Paulo! Com a marca daquilo que o São Paulo tira pra cima do Luiz Araújo, o Bufarini tá passando, ele prefere ele mesmo conduzir até a área e disparar contra o gol do Miller! O São Paulo chega ao seu quinto gol no Pacaembu! Luiz Araújo!